Olá, novamente trago para vocês um teste e análise das fontes do Lawrence, essa é a versão chinesa de 3A, eu tenho aqui 3 unidades da mesma versão do Sr. Helio também, essa primeira aqui diz que a tensão só vai até 9V e não controla a corrente, essa não controla a corrente e essa também não controla a corrente, essas três aqui, então essa aqui eu tenho uma tensão de 9V na saída e essas duas aqui provavelmente não controlam a corrente, mas é aquilo que eu comentei no vídeo anterior, esse circuito ele não dosa corrente, ele é só um circuito de sobrecorrente, ele vai reduzir um pouco a tensão de saída e indicar através do LED que a carga está consumindo uma corrente maior daquela que foi selecionada no ajuste indicador, só isso, então a gente vai fazer o teste também para verificar se é isso ou se existe algum outro problema na placa. E eu tenho uma outra segunda versão aqui, que é bem parecida com a outra, provavelmente pode ter sido de outro vendedor. Essa versão aqui, ela tem pouca coisa de diferença, provavelmente só posição de componentes, o regulador de 24V que é paralelo ao dissipador aqui, ele foi jogado para cá, foi reposicionado alguns outros componentes aqui, mas em si é o mesmo circuito, aqui é outro roteamento da PCI, só isso, mas é o mesmo circuito. Não tem esquema, não é fornecido diagrama elétrico, então a gente vai se basear pelo circuito de 1978. Essa daqui está sem controle de tensão e sem controle de corrente. Então, primeiramente, primeiramente verificar os circuitos integrados, se são realmente TL081, o 2SD1047, também fazer um teste nele para ver se não é falsificado ou não. Notem que o circuito utiliza resistores de 1%, porém esses resistores de 1%, muitas das vezes, eles não são de 1 quarto, eles são de 1 oitavo e são vendidos como CR25. Por isso que eles são mais em conta do que você comprar resistores de 1% de fabricantes aqui no Brasil, importadores no caso, de 1%. O resistor você vê que ele é bem mais redimensionado e custa bem mais. O centro de um resistor de 1% agora no início de 2022, está chegando aí próximo a R$150,00 o centro. O centro não, desculpa, o milheiro. E o milheiro desses resistorzinhos lá na China, lá você paga aí seus R$20,00, R$30,00. Então, tem que tomar cuidado com esses resistores. E nesse caso de fontes que não funcionam nesses kitzinhos aqui, vai ter que repassar componente por componente. Porque se compra o kit e monta e não funciona, não há segredo essa placa, ela é super simples de montar, é bem feitinho e tal. É uma placa industrializada, dupla face. E olha que interessante aqui os capacitores aqui, da fonte de menos 5. São capacitores de 47 por 50, como eu havia comentado no outro vídeo. Não há necessidade de ser 100 por 50. Eu acho que a partir de 22, 33 micro já é suficiente. Mas 47 por 50 é um capacitor muito fácil de conseguir em qualquer loja de eletrônica. E aqui ele vai fornecer corrente suficiente para a fonte de menos 5 volts. Diodos da fonte 5408. São diodos para 3 ampere. Um capacitor de 3,300. Aqui eles estão utilizando o cálculo de 1.000 microfarides para cada ampere. Sendo que o correto é 4.700 para cada 1 ampere. Na verdade a conta passa um pouquinho, vai para 5.500 para 1 ampere. Você tem um ripple bem baixo. Mas essas fontes aqui, elas eram anunciadas e vendidas pelos máximos conseguidos pelo circuito. Então, no caso aqui, é informado que a fonte vai até 30 volts. Só que o transformador de entrada tem 24 volts AC. Então, esses 24 volts AC, quando retificados, eles vão ter uma tensão de pico no capacitor de 35 volts, mais ou menos. Aí tem a queda de tensão nos diodos, de onda completa, mais a queda de tensão no transistor de regulador de saída. E aí você acaba tendo seus 30, 32 volts na saída. Só que essa tensão de 24 até 32 volts é uma tensão que está armazenada no capacitor. Então, a corrente é muito baixa. E acho que no blog eu tenho um diagrama onde mostra a curva de tensão e corrente dessa tensão de pico. Então, você consegue aí por volta de poucos miliamperes no próximo a 32 volts. E chegando próximo a 24 volts, ela vai chegando próximo aos 3 amperes. No caso, dessa fonte aqui com 3 amperes. Então, a tensão real, RMS e a corrente máxima aqui do circuito vai ser o que o transformador entrega. Então, se o transformador tiver um alto rendimento, você ainda tem a perda do transformador também. Então, suponhamos que você tem um transformador aqui que seja de 24 volts e forneça 3 amperes. E tem um rendimento de 80, 90%. Então, você não vai ter os 3 amperes. Você vai ter 2,7, 2,8 amperes. E a tensão real 24 volts com a oscilação da rede. Então, o máximo dessa fonte aqui em carga de 3 amperes vai ser bem abaixo de 24 volts. Ok? A gente vai remover os circuitos integrados, fazer um teste com eles para verificar a procedência deles. Se eles são realmente operacionais com entrada de MOSFET, JFET. E olhar pelo menos os pontos principais e seguir aquela mesma sequência da outra fonte. A fonte de menos 5 volts, a fonte retificada, a tensão que chega até 35, depois a fonte de menos 5 volts, depois o operacional que faz o regulador de 11 volts, que é a tensão de referência. Depois, o amplificador de tensão, que ele vai ter que, na saída dele, de 0 a 30, conforme atua no potenciamento de tensão. Por último, a gente verifica o circuito de corrente, de sobrecorrente no caso, para verificar se ele está funcionando em relação ao SHUT de 0 a 47. Aí eu explico novamente o que acontece, que quando a carga consome uma corrente maior, que é ajustada no potenciômetro aqui, o circuito vai fazer o quê? Ele vai pegar essa tensão de 11 volts aqui do CI de referência e vai jogar ao massa, ao GND, pelo diodo 4148, o N4148, ao terra. Só que ele não vai conseguir zerar essa tensão. Vai ficar uma tensão de 0,6 e 0,7, porque o diodo, desse jeito que está polarizado aqui, ele funciona como um zener de 0,6 e 0,7. Essa tensão de 0,6 e 0,7 vai realimentar o circuito, para travar o circuito de sobrecorrente, porque eu não tenho como manter a tensão de referência abaixo de 11 volts sem que circule tensão e sem que circule corrente no transito de saída. Só que isso vai gerando uma avalanche térmica. Esse 0,6 e 0,7 aqui, ele vai subindo, 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 tanto que a tensão, que dependendo da tensão que você tiver ajustado no controle de tensão na saída da fonte, e você fechar um curto, a tensão não vai reduzir a 0,6 e 0,7, e sim ela vai ficar 2 a 3 volts abaixo da tensão que foi ajustada. E essa tensão vai ficar aquecendo o transistor demasiadamente, ou seja, não tem para onde essa corrente escapar. A tensão vai correr para o ponto mais fraco do circuito, ou seja, ela vai ficar ou em cima do shut, 0,7 aquecendo ele, ou se o transistor não aguentar ele, vai ser o elemento aquecedor do circuito aqui. E se ele sofrer por avalanche térmica, ele vai aquecer, aquecer até fechar curto. Aí o pessoal fala assim, não está dosando corrente, porque esse circuito não dosa corrente, ele apenas tem um circuito de sobrecorrente, que a função dele é reduzir um pouco a tensão de saída e indicar que a carga está conseguindo mais do que foi pré-ajustada no potenciômetro aqui de, vamos colocar assim, entre aspas, controle, ou seja, mais um indicador de corrente do que um controle de corrente. E esse circuito não tem como melhorar ele, porque é como eu falei, zerando a tensão de saída, o circuito de sobrecorrente entende que a carga está consumindo menos corrente do que foi pré-selecionado no circuito de sobrecorrente. Aí ele libera a máxima tensão por outra vez de saída. Então ele desarma. E se você manter uma tensão de 0,7 aqui, da tensão de referência, esse 0,6, 0,7, ele vai subindo, 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 até ficar poucos volts abaixo da tensão que foi ajustada. E o transito de saída vai aquecer até queimar. Volto no outro vídeo com alguns componentes já fora do circuito e põe um circuito para a gente fazer uma aferição se realmente o CI é original ou não e verificar o que está acontecendo aqui e colocar a fontezinha para funcionar. Eu não consegui informação técnica sobre esse circuito, assim, diretamente do vendedor chinês, que é o do AliExpress, do eBay. Eles sempre mandam o mesmo PDF, o mesmo documento, a imagem que circula pela internet, que é aquela versão da fonte do Lawrence. Mas a gente vai utilizar o circuito original e as informações que estão no artigo dele. E aí eu vou indicando aqui os componentes que compõem o circuito. Provavelmente vai ser a... Não há posição, são valores diretamente na placa. Mas dá para... Pelo vídeo dá para indicando os componentes que compõem cada parte do circuito e vocês vão entender direitinho. E quem tiver tendo o mesmo problema de comprar um kit desse aqui e não estiver funcionando, ou esteja funcionando e não sabe... E acha que a parte da corrente não está funcionando, vai passar a entender. A gente faz uns testezinhos com carga aqui na saída e a gente verifica o que realmente está acontecendo com essas placas aqui. E fica... Além de ficar um tutorial aí para quem quiser estar reparando ou montando o kit, a gente já resolve também o problema das placas do Sr. Hélio. Tá joia? Volto logo mais com o início dos reparos e análises das placas. Valeu! Tchau! 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 Tchau!